A filha de Maria Já era meio tarde e meio noite Já não mais se ouviam os homens e os pássaros Ouviam-se passadas lentas e cantorias desesperançadas Era a voz de coruja nova de uma ponta à outra da rua Era o vulto negro, o vulto lutuoso O mesmo do dia e o mesmo da noite Era a mulher mais bonita e a mais louca A aranha venenosa, a tempestuosa Fazia tempo que peregrinava pelas ruas e cemitério Quando entardecia, acendia em volta do jazigo maior Seis velas brancas e plantava pés de feijão Uma vez por semana, lixava as unhas das mãos Juntava o pó e atirava-os nas pétalas das rosas Uma vez por mês, cortava os cabelos até deixá-los nos ombros O que era de lixo, amarrava com fitinhas azuis e torrava na frigideira Rezava cinco ave-marias, um pai nosso Bebia duas taças de vinho Derramava as cinzas dos cabelos sobre o leito de casal e adormecia Poema 2 De Celso de Alencar Do livro O Primeiro Inferno e outros poemas Editora Penalux 2019 E dizia-me refi E dizia-me refi